O Colégio do Inácio comemorou nesta sexta-feira o Dia da Família. Com a apresentação artística dos alunos da escola, o colégio comemora a data como símbolo para o encerramento do ano. A ideia de se fazer um Dia da Família aqui no Colégio do Inácio sempre buscou a integração da família e da escola. Nós compartilhamos a educação dessas crianças, então nada melhor do que estarmos sempre próximos, acompanhando, que os pais possam acompanhar todo o trabalho que é realizado aqui dentro da escola. Acompanhando os filhos, o prefeito de Gostupé se emocionou ao falar da função da educação para as crianças. Se eu chorar aqui um pouco, é pela emoção da gente ver o cuidado de todos os pais que tem com seus filhos. Eu sou pai de seis filhos e agora há pouco lá na escola do Cateiros, a gente vendo o carinho que os pais tem com seus filhos e nesse momento aqui de confraternização, de união entre a escola, os pais e seus filhos, a gente vê a importância que é que tem os pais na vida de seus filhos. As apresentações artísticas contaram com a presença de todos os alunos do período vespertino do colégio e presença maciça de pais e parentes das crianças que cantaram e fizeram a festa. A CANTANDO A CANTANDO Obrigado.